Oi gente, Roberto Herubíscaro aqui. Antigamente no catálogo da Netflix havia um suspense, um thriller de ação chamado O Desconhecido, era um filme espanhol lá de 2015 que era sobre um papai e seus dois filhos, uma filha adolescente e um menininho que entram no carro para começar o seu dia e logo descobrem, né? O pai recebe uma ligação dizendo que tem uma bomba no carro e que a bomba é ativada por um sensor de movimento. Então, se alguém sair do carro, explode a bomba. Se ele contar para alguém que tem uma bomba no carro, explode a bomba. Esse filme sumiu do catálogo da Netflix, até onde eu saiba, mas ele tem uma refilmagem alemã e uma refilmagem sul-coreana. Esta, que em português se chama Ligação Explosiva, está no catálogo da Amazon Prime, tá? Antes de comentar sobre ela, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, é uma daquelas premissas complicadas, né? Para fazer um thriller, especialmente quando não tem todo o dinheiro de Hollywood. Se você for ver bem, a premissa é chupada, mais ou menos, dos suspenses, thrillers dos anos 90, né? Tipo aquele filme da Sandra Bullock e do Keanu Reeves, eu acho. Velocidade máxima, que o ônibus não podia baixar de 60 milhas, 60 km por hora, explodiria. Aqui eles não podem sair do carro que explode. Eles conseguem fazer um bom trabalho, porque o diretor era editor. Então, mesmo com baixo orçamento, consegue fazer um filme de 90 minutos que te prenda a atenção, embora no segundo ato caia um pouquinho o rendimento, tá? Como é que ele consegue isso? Bom, ele consegue isso fazendo com que as cenas não sejam só dentro do carro. Você tem cenas de drone, então, de cima. Tem até cenas externas, pegando como se fosse o ponto de vista do carro. Aí você percebe que, se você prestar bem atenção, a perseguição é mais fruto... A tensão da perseguição é mais fruto de edição do que realmente parar o trânsito, fechar e colocar bombas e tudo mais, tá? Embora tenha algumas coisas assim. É uma história de vingança, né? E de provável redenção. Porque é claro que alguém naquele carro fez alguma coisa. Muito provavelmente o papai da família. E a gente só vai saber o que ele fez bem lá pro final do filme, no terceiro ato. Provavelmente que é pra gente angariar, conquistar a nossa simpatia nos dois primeiros atos. Claro que tem os dois filhos dele lá. A gente já... Você não quer que criança e adolescente sofram. Mas, assim, o filme e aquela personagem que trabalha no mundo financeiro vai precisar da nossa simpatia. Porque a explicação é um pouco melodramática. Ele fez alguma coisa que não é tão legal. Até nisso o filme amarra bem. Ele não é nada genial. Sim, o espanhol também não era nada genial. Mas, olha, dá pra passar bem os 90 minutos com uma pipoquinha. Eu prefiro amendoim. Amendoim com cervejinha. É bem bacana, tá? Só se eu não esperar, assim, um mega filme hollywoodiano com aqueles mega orçamentos e 300 mil explosões. Porque não vai ter, né? Por isso que eu falei. No segundo ato até dá uma baixadinha de ritmo. E pode ser que algumas pessoas achem... Talvez é por conta da cultura sul-coreana, porque eu não me lembro tão bem, assim, do espanhol. Pode ser que seja um pouco melodramático o terceiro ato e tal. Não me incomodou. Eu não ligo muito pra melodrama, assim. Não me incomoda negativamente, né? Ligação explosiva cumpre a sua função de divertir, né? Passar o tempo dando-nos suspense. Uma bomba prestes a explodir ou não, sempre causa suspense. Uma coisa que talvez alguém pudesse me explicar, se ainda estiver vendo o vídeo aqui, é que, assim, claro, esses filmes requerem suspensão de descrença. Isso aí eu nem ligo. Tá? Marmelada sempre vai ter. Agora, como que aquele menininho se machucou, me pareceu um pouco demais, né? Não estava fechado os vidros do carro? Ou talvez o vidro do... Né? Tem uma hora lá que o menininho... Eu... Tem um... Vai acabar se machucando depois que acontece alguma coisa. Pra mim, as janelas daquele carro estavam fechadas, assim. Então, eu não vejo como que podia entrar alguma coisa ali pra machucar aquele moleque. Mas eu não vou rever o filme pra tirar essa dúvida, né? Se alguém conseguir lembrar disso e me falar, agradecerei. Tchau.